E é isso aí, tamo de volta a mais um Papo nas Estrelas, hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio de... Vai, vai... Expensive! Expensive, não, The Expanse! É Expanse! Não é tão cara assim a série? Bom, deve ser, né? É uma série relativamente cara, eu acho. Vamos voltar do zero, por favor. Não, aqui é ao vivo, é ao vivo gravado, entendeu? Ao vivo gravado. Desculpa, mãe, desculpa, pai. E aí, o que acontece nesse segundo episódio? O primeiro episódio acaba com uma explosão, né? O primeiro episódio acaba explosivo. Não, não, não. Com quatro explosões nucleares! É verdade. Nucleares! É, nuca uma vez já é o bastante, né? No cadua, você tem que ser americano pra querer nuca as pessoas duas vezes. Quatro vezes... E a porta é pra garantir, né? E a outra é... É muita briga. Quatro vezes é muito... Jogou muito de terran. Foi o eficiente de cagaço, né? É. Jogou muito de terran esse aí, cara. Jogou muito. Nossa, mano, não precisava quatro vezes. Mas o episódio começa com um flashbackzinho do menino lá, lembrando da namoradinha, porque quando ele conheceu ela e tal, né? AD. AD. Ela ensina uma receita muito importante, né? De café com fósforo. De café com fósforo. Ah... Por que será? Será que é só por uma questão de gosto? Ou tem um tipo... Porque a gente precisa de fósforo, né? Pra o cérebro ficar funcional, né? Será que tinha uma... Uma... Como é que chama? Uma jogadinha, assim, olha, vai... É, eu não tenho fósforo. Vai tomando... Sempre consome um pouco de fósforo pra o cérebro se manter ok, porque tem falta de fósforo lá. Ah, talvez. Pode ser, pode ser uma coisa legal, mano. Eu nunca fiquei tanto tempo. Análise, é. Eu nunca fiquei tanto tempo, assim, lá fora. Eu tinha pensado nisso... Lá fora, fora da terra? É, lá fora. Eu também não. Eu... Eu tinha pensado nisso, que nem a gente tava discutindo a última vez sobre a... A ultravioleta, assim, na questão da osteoporose. Uhum. Falei, puta, será que é isso? Daí ela fala, não, é um gosto adquirido, você vai acabar gostando uma hora. Eu falei, meu, bota um whisky também, daí vai ficar Irish, Irish, Irish coffee. Daí, aí desce mais fácil, eu recomendo. Sim. Mas, é verdade, cara. Fósforo não é um dos ingredientes do café que a galera faz, geralmente. Não sei o café que vocês tomam, mas o meu não tem fósforo. Mas, realmente, pode ser alguma coisa... Eu acho, deu a impressão que era uma coisa por gosto. Era uma coisa pra... Porque ela fala, né, o certo é ele com limão, né, e tal. É, com limão, alguma coisa pra diminuir a acidez, alguma coisa do tipo. Me pareceu ser... Limão pra diminuir a acidez. Olha. Não, não, não. Amiga. Não sei. O que eu quero dizer... Mas você sabe que se você consumir uma quantidade de limão todo dia, você combate a sua gastrite. Porque você tem uma quantidade mínima de acidez ali no estômago, então o seu cérebro identifica que tem muito ácido no estômago, então você precisa proteger melhor o estômago contra a acidez. É um hack, isso. É um hack. Então, uma vez eu tava com muita gastrite, por causa de nervoso e tal, eu tava com muita gastrite, eu comecei a tomar limão puro, um shotzinho de limão puro todo dia. Uhum. Não tem... Mãe, pai, tomem o seu café com foto, por favor. Não, aquela mensagenzinha, né, eu preciso te contar alguma coisa. É. É, é... O que ela tinha para contar? É, e fica, né, isso fica por esse episódio inteiro de novo, né, no começo, logo nesse flashback, eles puxam de volta essa informação. Tinha algo que ela queria contar e que não foi contado. Eu não sei até que ponto isso não vai se tornar uma... Ah, é só uma... Um mistériozinho. Uma sensação de que coisas ficaram inacabadas. É uma morte que foi, sabe, aquela perda idiota, assim, sabe, a pessoa morre do nada. Né, não é uma pessoa... Ah, não, tava doente, tava velhinho, a gente sabia que ia morrer e tal, não sei o que. Ou, ah, é um cara que era... Ficou louco, pisou no vaso. Era um cara autodestrutivo, a gente sabia que a hora o outro ia dar merda, né. Ou é vermelhinho. É, ou saiu de camisa vermelha e tal. Não, é simplesmente uma pessoa que tava lá fazendo o trabalho dela e do nada acontece um acidente e a pessoa morre. Aquela morte realmente vem do nada, né. E eu não sei até que ponto é pra dar essa sensação, porque ele também tem a conversa com o antigo Capitão. Ele fala, ah, um dia você vai ter que me contar o que são esses gatinhos aí, uma coleção de gatos, né. Sim. Isso aí também é um mistério que provavelmente não vai ser, não é importante pra história, muito provavelmente. E também é pra dar aquela sensação de que, meu, olha, quantas vidas foram ceifadas do nada, assim, né. A questão do gato me lembrou o Cavernas de Aço do Asimov. Que tem os medievalistas, que eles gostavam de ter coisas dos séculos passados, que, lógico, não condiziam com o século que eles estavam. Então, ah, por que que tem janela no teu escritório? Você tá usando óculos? Não. Corrindo seus olhos. Então, eram os medievalistas, né, os que gostavam das coisas do passado. Tem um certo... Então, talvez seja alguma coisa disso, não é apego às coisas velhas. É um apego mesmo. Tem também a relação direta com o antigo Axel lá, que tava fazendo, brincando com, falando com planta, né, que tinham surtado, né. Enfim, eles ficam presos dentro da nave, que chama Knight, né, Knight? Knight? É, Cavaleiro. Não Knight de noite, mas Knight de Cavaleiro. Entendi. E depois daqueles quatro nooks, né, um monte de destroços estavam indo atrás deles. Sim, então... É, e aí eles tingidos pelos destroços e tal, e a nave fica toda destruída, e eles têm... Eles estão meio que a deriva ali, né, não tem combustível pra ir pra lugar nenhum, nenhum lugar que seja útil, pelo menos. Não tem nem ar, na verdade. Tem uma quantidade limitadíssima de ar, e a antena pra eles fazerem comunicação tá quebrada. A solução é basicamente ir lá fora e consertar a antena, e tem... Pra isso eles vão ter que gastar uma quantidade de ar que eles não têm. Então eles... Todo mundo fica com as roupas, né, eles só têm o ar da mochila. É, porque eles só vão ter uma saída e uma volta, e pra repressurizar a nave com ar ali, e é só o que tem. Já pensou mesmo. É que nem se afogar, mas tudo bem. É, tem aquele Alex ali que ele começa a ficar com muito gás carbônico no corpo, né, porque a roupa não tava processando ar corretamente, tinha peidado ali na nave. Mais ou menos quando você tá nervoso, né, e você pega aquele saco do... Tenta! Isso. Agora, agora eu tenho uma dúvida, logo no começo do episódio. Bem no começo, que é uma coisa que não ficou claro pra mim. Pra mim não deve ter ficado claro. Eu nem precisei zoar, né, dessa vez. Como é que chama o menino principal? Eu esqueci, não peguei o nome dele ainda. Que aliás... Ross Holden. Ross Holden. Acho que é alguma coisa assim. É, que aliás é um problema dessa série, os personagens são meio genéricos, né, a gente não... Nome horrível. Eles não são icônicos o suficiente pra você bater o olho logo de cara e já saber quem é, lembrar de nome, lembrar... Os nomes não são muito genéricos, né. O Thomas Jane tem nome? Tem, ele chama Miller. Ele eu peguei o nome. Miller. Mike Miller. Enfim, ele era o segundo em comando da nave, da nave grande, a Canterbury, né. Se ele era o segundo em comando, por que que os outros automat... Tudo bem, ah, com o oposto não vem a lealdade das pessoas, né. Responsabilidade e lealdade, isso. Não vem. Não vem o respeito. Vem a responsabilidade, mas não o respeito. Mas por que que eles questionam ele logo de cara? Ele não fez nenhuma merda que os outros saibam, né. Ele que atendeu o chamado de socorro lá, que levou... Ninguém sabe, né. A menina sabe, né, a Naomi, né. Mas por que que os outros aceitam, principalmente aquele outro rapaz de cabeça raspada, logo de cara, ele aceita o que a Naomi fala, de cara, tanto que ele fala, ó, até onde me diz respeito a Naomi que é o capitão e tal. E ela deixa bem claro. Ele deixa bem claro. Por que que as pessoas não aceitam ele, a liderança dele? Então, porque eu acho que ela é uma líder muito mais do que ele. Eu tenho uma outra teoria. Mas o episódio não mostra isso. Eu tenho uma outra teoria. Esse cara caiu de paraquedas na Canterbury. Tá há pouco tempo lá. Quem? O Holden? O Holden. Não, ele já tava três ciclos lá com eles. Ciclos é anos. Ah, deve ser anos. É, X. Tava três períodos lá com eles. Não, não. Por que que eu digo isso? Tanto que o outro capitão queria que ele fosse o próximo Max O, que era o cara que faz as coisas acontecer e tal. Não tá há pouco tempo lá. Mas, por que que eu falei isso? Porque me pareceu que ele não tinha muitos amigos ali. Que ele não tinha tido nem tempo pra fazer amizade ali dentro. Então, já que ele tá há três ciclos ali. Então, ele era um chato, mala. Porque, e automaticamente, a Naomi ou Nami? Naomi. Naomi, né? A Naomi era o contrário. Ela me pareceu ser amiga de todo mundo. Ela tem mais, que nem você falou, mais liderança, mais presença. Ela parecia que tinha mais presença lá dentro. Só se for uma coisa como meio de departamento, assim. Ah, o cara, o Holden era de um outro departamento, departamento mais administrativo. E ela era da galera que bota a mão na massa pra resolver as coisas mesmo, né? O pessoal mais técnico, né? O pessoal da mecânica. Que tá lá fazendo a nave funcionar fisicamente e não administrativamente, né? E aí, talvez, eles tenham mais proximidade com ela por causa disso, mas... É, não sei. Me pareceu meio gratuito, sabe? Ah, a gente vai escutar ela e não você. Do nada, assim. Assim, mais no episódio mesmo, assim, é... Assim, logo depois que acontece isso, né? Tem aquela casturização daquela cabine lá que joga lixo, né? Logo em seguida, eles consertam essa parte que tá alazendo. E o capitão, né? Quem tá em comando lá, ele... Não, é o Ross, eu acho. Ele manda ir atrás da nave que nucou a nave-mãe lá. É, logo de cara, é. Logo de cara. E, obviamente, todo mundo ficou não querendo obedecer essa ordem porque era suicídio. Cara, eles nucaram a outra que era maior. Não, amigo. Eles vão cuspir na nossa direção e a gente vai morrer também. E logo em seguida, se não me engano, ela coloca alguma... Ela bloqueia. Ela bloqueia, alguma coisa assim, e isso me pareceu ser uma tirada de posto. Ou seja, por ele estar descontrolado emocionalmente, esse tipo de coisa, eu assumo o comando da opção. Ah, cara, eu vou ser sincero contigo. Me pareceu ser isso. Eu vou ser sincero contigo. Eu acho que ali é muito improviso. Então, não, 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 eu digo... Mas, assim, ela fez isso por... Eu acho que ela deve ter feito isso já porque ela não gostava do cara e tudo mais, mas, assim... Não, pode ser. Ela utilizou de uma... Ela seguiu as regras, vai. Ela seguiu as regras de norma de... Do porquê ele estar descontrolado emocionalmente, porque ele perdeu a namorada e tudo mais. Eu não sei nem se eles entraram tanto nesse âmbito de hierarquia, não. Até porque o outro lá, o de cabeça raspada, vira e fala... Você acha que posto interessa agora? É, cara, eles cagaram com as regras, eu acho. Eu acho que talvez tenha um pouco mais a ver com o departamento dentro da nave, sabe? Essa aqui é a minha turminha e você não faz parte da minha turminha. Isso. Isso vai de encontro com aquilo que eu tava sentindo, né? Mas não é muito claro também o porquê que eles se aliam com ela. Não, é que... Exatamente. Eu acho que também ela me parece ser muito mais... Ela me parece ser muito mais líder do que... Não, assim, ó... O que ela transpareceu pra mim... De poder de liderança, assim, de poder de dissuação, de argumentar com as pessoas assim. Ela é muito mais calma, ela é muito mais... Como é que ela fala? Ela não fala firme, mas ela tem certeza daquilo que ela tá falando. E objetiva também, né? Isso, ela tem certeza, ela é objetiva... Ela quer ser o meu problema. E ela parece que ela conhece melhor os caras. Então, ela fala assim... Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo... Talvez, talvez, talvez. A nave e os caras. Então, parece que ela tá mais... Por isso que eu falei. Que eu não tinha me tocado que ele tava três ciclos lá. Parecia que o cara era mais novo... Ou, pelo menos, ele não conhecia tanto as pessoas que estavam ali na nave. Ela... Parecia que ela tava orquestrando a coisa. Ela conhecia todo mundo. Conhecia o que cada um podia fazer. Conhecia a Knight ali como ninguém. Inclusive, eu acho que foi ela que falou que o problema era na antena. Acho que sim, é. Então, tipo, ela, inclusive, conhecia os problemas que a nave tava dando. Então, parecia que ela tava no controle... Não, mas a antena tava quebrada, né? Tanto é que, por exemplo... Controle absoluto da situação. Tanto é que, por exemplo, um dos caras lá, eles estavam tendo problema, né? De oxigenação e tudo mais. E ela fala pro outro... É você que é o médico, então se vira... É só ouvir você, né? Então, ela conhece o cara, ela conhece os potenciais do cara. Sim. Exatamente. E tudo. Enfim... Haja como um médico, né? É, o cara, ele ainda vai lá e junta os... Cano lá dos dois respiradores. Eles ficam usando a mesma... A mesma roupa pra... Mesmo ar, né? Sim, sim. Enquanto o outro só tá... Oh, por exemplo, ele só não gosta de mim. É. E tal, as coisas... Vamos ser a Mickey de novo. Sim. É. Mimimi do inferno, cara. Enfim, eles conseguem fazer comunicação. Eles fazem comunicação com a pior opção possível, que era uma nave marciana, né? Se não me engano... Não sei se foi a mesma nave que atirou. Não. Mas... Se não foi a mesma, foi alguma outra, né? É, tanto que eles vão vir pra acabar o trabalho, né? E aí, no fim, eles são rendidos, né? E eles são capturados e são levados pra nave marciana e o episódio acaba aí. Vírgula. A gente tá esquecendo que... Eles falam, nossa, tá vindo justamente uma nave marciana. E o outro cara falou, não, pera um pouco. A gente tem que ter certeza que a gente não vai ser assassinado no instante em que a gente pisar naquela nave. Aí ele manda lá uma mensagem dizendo o que aconteceu, que eles foram atacados pra uma nave marciana, assim, assim, assim. Que é tipo, se me matarem, vocês sabem quem foi. E ele fala que ele achou uma coisa de isca lá, né? A mensagem... E eles são capturados e são levados pra nave marciana. Enquanto isso, nosso... Tommy. Nosso herói Thomas Jane, que é o Miller. Miller. Ele continua pesquisando e investigando a respeito do desaparecimento da menina. Que ele foi contratado pra fazer. E ele vai até a casa dela. Toma um banhão. Toma um banho, porque ele ficou sem água na casa dele. Toma um banho de pia. Só que eu acho que foi só mais pra tirar o shampoo, né? O shampoo, é, exatamente. Que deve ter ficado emplastado aquele cabelo. Ali tem um penteado curioso, né? Ele é só metade da cabeça que tem cabelo e a outra metade é raspada, né? Eu não posso falar nada. O seu não é por opção. O dele é por estilo. Nossa, ainda eu prefiro ser carente. É de modinha, né? Aquela modinha que só raspa no lado da cabeça, né? Acho que sim, é. Enfim. Não sei. É muito tentar ser Blade Runner, essa cena, né? Assim. Primeiro que eu tenho um problema seríssimo. Isso não é dessa série, mas tem algumas séries por aí que estão fazendo esse celular transparente, né? Eles têm um aparelho de celular. Que ele é só a tela, né? E então o negócio é projetado dentro da tela, né? Que nem aqueles relógios bossa que a gente tinha, que era de cristal líquido. Isso. E aí você pode ver dos dois lados. Mas imagina a falta de privacidade, você tá com um celular desse, alguém te manda um nudes. Um nude, um porn. E aí a pessoa que tá na tua frente vê que você recebeu um nudes. Lá no metrô, né? No metrô da SESA, você tá olhando. É. Vai ter uma velhinha sentada na sua frente. Como é que você faz? Você fica com a mão assim, né? Aí a pessoa automaticamente sabe que você tá vendo coisa errada. Porque se você tá escondendo... Assim, ó. Que nem o meu aqui, ó. Você pega o celular... Previsão de futuro de papo nas estrelas. Você pega o celular assim, ó. Esse celular não vai pegar, hein? Não vai pegar por causa dos nudes. As pessoas não vão poder ver os seus nudes. Como é que é? Em local público. Acho que não. Acho que é por isso. Não vai acontecer isso. Por isso que não vai pegar. Só por isso. Eu acho que vai ser um celular igual o que é hoje, só que mais fininho. Só que cada vez mais fino. Mais fino. Não, tem aqueles que dobram já agora, né? Tem os celulares que a tela dobra, né? Isso, esse pode fazer um origami, direito. Pode fazer. Ou então fazer... Isso. Fazer outras coisas. Enfim. Não vai dar em lugares inusitados. Enfim, eu acho que esse celular não vai pegar, não. Essa tecnologia transparente aí. Tanto que o Tony Stark não usa mais. O Tony Stark usou em um filme, depois não usou mais. Voltou pro de flip. E eles têm uma coisa que me chamou muita atenção lá. É que ele não consegue basicamente informação nenhuma no seu carro, a nave da menina lá e tal, né? Que chama Razorback, né? Esse foi o mais importante, né? O mais importante. Beleza, ele pega essa informação e copia todos os arquivos da menina. Mas uma coisa que me chamou muita atenção. Ela tem um ratinho mecânico. E esse ratinho mecânico tá com o olho vermelho, né? Ah, mas ratos têm olho vermelho, né? Mas ele não é um rato de verdade. Ele é um rato mecânico. Não, mas... Ele notoriamente é um rato mecânico. Mas ele queria vular um rato... Então, mas a minha questão é porque ele quer ser muito Blade Runner, essa cena, né? Puta, tá, entendi. E no Blade Runner, quem tem o fundo do olho vermelho é replicante. Isso. Pra quem não entendeu isso, reassista o filme e presta atenção em quem tem olho vermelho. E o Deckard tem olho vermelho. Então o Deckard é um replicante, enfim. Isso aí é outra análise pra gente fazer em outro. Spoiler. A gente não vai falar de Blade Runner agora. Só um pouquinho. Não, mas eu te vi. Ai, olha lá. Você deu o... E apareceu o olho vermelho. É, você é um replicante. Você é um replicante. Quem que ia replicar você, Tico? O ponto é... O ratinho, quando ele começa a usar a casa, o ratinho acorda lá e começa a rodar na rodinha dele lá. Ele ainda abaixa e fala, ah, vai lá, amiguinho, né? Você chega lá. E no momento que ele tá olhando, o olho do Miller tem um brilho. São os dois olhos, assim, os dois olhos brilhando. Só que não é um brilho vermelho, é um brilho branco, né? Mas eu acho muito preciso esse brilho, bem no momento que ele tá olhando pro bicho robô, que ele tá referenciando um filme onde brilho nos olhos representa um... Um robô. Um robô. Eu não sei se eles querem dizer alguma coisa ou eles só querem criar o clima referente a Blade Runner. Mas me chamou muita atenção esse take. Esse take me chamou muita atenção. O ratinho em si me chamou atenção. Ele me chamou atenção. O que ele quer dizer pra dona daquele... do ratinho, né? E do ambiente. O passarinho CG também. O passarinho CG, é. Bom, animais... os animais são mecânicos, né? Já foi declarado, né? Porque água não é uma coisa que tem muito, então... Então não dá pra dar pra... Tipo, filho. Mas eu digo, o lance é que o que isso me diz a respeito da dona do local? Ela é meio que, nem eu tinha falado antes do Caverna de Aço, ela é meio que medievalista, talvez. Então ela gosta dessa sensação artificial de algo que não existe mais. Talvez. Bom, não sei se medievalista, mas com certeza ela é contra-sistema, né? Ah, sim. Reaça pra cacete, né? Enfim. E o finzinho, antes que a gente termine... Ah, rápido que vai acabar o tempo. Não, desculpa. Ele vai atrás do hangar pra procurar o Rayford Beck. E a menina já deu cacete a alguém, ó. A menina já deu um cacete a alguém e ele descobre que ela foi pra... Pra Scopuline. Scopuline, isso. Que é a nave que eles foram salvar e... salvar. A Canterbury foi salvar e não tinha ninguém. Então eu acho que é nesse ponto que... Que as histórias se cruzam, né? Que o Miller cruza com o Holden. Vamos ver, vamos ver. Miller Holden. A gente tá atrasado, então as pessoas já assistiram esses episódios, eles tão rindo da gente, porque as nossas teorias não fazem sentido. Ninguém ri de mim. Mas a gente chega lá. Não ri de mim. Gente, obrigado por nos aturar até agora. Até daqui a pouquinho. Até o próximo episódio. Até, pessoal. Não sei se enfim, não foi? Não, não fiz, mas poderia ter feito. Não sei se enfim, não sei se enfim, não sei se enfim. Não sei se enfim, não sei se enfim. Não sei se enfim, 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 não sei se enfim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho